A empresa pede para fazer ronda e tirar foto com o aplicativo e postar no grupo de WhatsApp a cada 30 minutos, tá certo? Tá certo, Nobre, ou ela vai fazer isso, ou ela vai colocar um bastão de ronda, ou ela vai pedir para você chamar no rádio, ou ela vai pedir para você fazer qualquer outro tipo de coisa para ela ter certeza que você está fazendo o seu trabalho, se você está fazendo as rondas. Hoje você tira foto e manda no WhatsApp. Antigamente, na minha época, eu fazia ronda com bastão, a cada 30 minutos tinha que rodar um galpão gigante batendo ronda ali com um botãozinho, então as coisas mudam, a tecnologia vai avançando, só muda o meio de qual você vai fazer essa ronda e provar que você está fazendo, mas no fim, é a ronda igual eu fazia lá atrás. Sou formado em gestão de segurança privada, fiz todos os seus cursos. Qual o próximo passo para ser promovido a supervisor? Bem, inclusive eu ensino isso lá dentro do curso, tá? Você precisa agora informar para a empresa que você tem essas novas habilidades, você precisa atualizar o seu dossiê lá na empresa. Lembra dessa aula que eu falo lá? Que você precisa atualizar o seu dossiê? Então você vai entrar em contato com a RH e vai perguntar como que você faz para atualizar o seu dossiê, que você tem novos cursos que pode agregar valor à empresa. E eles vão agendar, você vai levar lá para eles ou vai solicitar o supervisor que recolha as cópias dos seus novos cursos que você tem. Mestre, onde trabalho tem muito mato? Se aparecer um animal querendo me atacar, eu posso atirar? Nobre, a sua vida em primeiro lugar. Se o animal vai te atacar, você vai se defender com aquilo que você tiver, ok? A vida do animal não está acima da vida do ser humano. Então se você precisa defender a sua vida, que faça, tá? Use os meios necessários para defender a sua vida. Você não vai morrer porque o animal veio e você vai preservar a vida dele. E ele depois se resolve depois. Preserve a sua vida. Completando, então a empresa tendo ciência que você tem esses novos cursos, agora quando tiver uma nova oportunidade, lembra? Sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo, ela vai saber quem está preparado para essa oportunidade de assumir um cargo de supervisor. Então primeiro a empresa precisa saber que você tem essas qualificações e aí sim você tem uma grande chance de ser promover. Qual é o total curso de vigilante? Vai depender da região da escola que você vai procurar o curso, ok? Se você é de São Paulo, você pode fazer o curso de vigilante semi-presencial através da escola de formação Vale, ok? Quem é de São Paulo queira fazer o curso de formação de vigilante ou reciclagem ou extensões semi-presencial podendo fazer online, uma parte do curso online e indo lá só para fazer o curso de aula de tiro e a prova de tiro, defesa pessoal e prova de defesa pessoal. Entra no link que está no perfil, lá vai ter o link que você vai ser direcionado para fazer a sua inscrição do curso de vigilante ou extensões ou reciclagem semi-presencial, sem você ter que estar o tempo todo na escola. Por enquanto, só para quem é de São Paulo, entra lá no link que está aqui no nosso perfil. Curso de segurança portuária vale a pena ou é melhor de grandes eventos? Vai depender da região onde você mora, Nobre. Se aonde você mora tem mais serviço no porto, vale a pena você fazer de portuário. Agora, se aonde você mora tem pouca vaga de serviço nessa área e tem muitos eventos, vai compensar para você fazer de grandes eventos. Eu sempre digo, você tem que fazer uma pesquisa, um estudo do mercado antes de você investir em onde você vai atuar, beleza? Eu tenho um curso que eu ofereço para você, apenas R$19,00. O link está lá no nosso perfil, onde te ensina como você conseguir a sua vaga de emprego mais rápido. Eu ensino a você fazer um estudo do mercado, a colocar o seu currículo em todas as empresas, a encontrar todas as empresas, a passar uma entrevista de emprego e muito mais. Entra lá que vale muita pena. Bom dia, trabalho eu e mais um Guerreiro Noturno 12x36. Tem direito a intrajornada? Nobre, isso aí você precisa ver com a sua empresa. Por quê? Se a sua empresa falar que você não pode tirar uma hora de descanso, aí você tem o direito a intrajornada. Se a tua empresa falar assim, não, você tem direito a uma hora de descanso, você pode descansar e aí sim você não vai receber intrajornada. Isso é uma decisão da empresa, tá? Mas o que é hora de descanso? Hora de descanso, você não está trabalhando. Então, isso aí que tem que ficar claro. Eu tenho hora de descanso? Então, posso sair para comprar minha marmita? Não, você não pode sair. Então, não tem hora de descanso. Porque na sua hora de descanso, você está fora da empresa, você pode sair, pode tirar o uniforme, pode ficar à vontade e ir para outro lugar, pagar uma conta, sei lá. Sei que você não vai pagar uma conta à noite, mas você está entendendo. Você vai poder sair do contrato. Você fala, não, você não pode sair do contrato. Então, guerreiro, você está preso no contrato, você tem direito sim a receber a sua intrajornada. Então, tem que ver. Posso fazer o curso de supervisor antes de fazer o curso de formação de vigilante? Abraço. Pode sim, para fazer o curso de supervisor, você não precisa ter o curso de vigilante, tá? Para fazer o curso, beleza? Porque você pode trabalhar também qualquer área de prestação de serviços, facilities, supervisor de agente de portaria, serviços gerais, qualquer área de prestação de serviços. Lembrando que essa semana, quinta-feira agora, eu vou fazer uma super promoção na Black Friday do nosso curso de supervisor. Então, se você quer participar, o tempo está acabando. Você tem que entrar no grupo VIP que está lá no nosso perfil. Se você quer entrar no grupo VIP, não conseguiu entrar por lá, chama aqui que eu vou te mandar o link do nosso grupo VIP, tá? Amanhã é o último dia para entrar no grupo VIP. Então, já entra agora, não fique de fora. Vai ser a maior promoção que eu já fiz do curso de supervisor exclusivamente para essa Black Friday. Chama lá. Trabalho de vigia. Tem algumas tatuagens. Isso vai atrapalhar fazer o curso de segurança? Não, não. Para você fazer o curso de vigilância, não tem nenhuma proibição isso na portaria que te proíba ou te atrapalha fazer o curso de vigilante. obviamente, né? Na hora de você ser contratado, você corre risco de quem está fazendo a seleção ali não gostar de tatuagem. Tem gente que não se importa. Tem gente que se importa. Então, você assumiu esse risco aí. Então, você pode sim, na hora da contratação, esbarrar com alguma dificuldade. Ah, mas eu vejo um monte de vigilante trabalhando tatuagem. Então, eles tiveram, né? Mais sorte de passar por pessoas que não têm esse tipo de preconceito. tá? Por isso que eu falo, vai fazer tatuagem? Faça onde não apareça, para você não ter problema com isso. Mas, não vai te atrapalhar a fazer o curso ou a trabalhar. Você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não dá para mensurar quanto. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui, até a próxima!